Tudo bem, pessoal? Dessa vez, nessa semana, vamos falar de outra parlamentar, de outra figura piturisca lá do Congresso chamada Carla Zambelli. Para quem não sabe, ela é deputada a segunda mais votada do Estado de São Paulo, a uma das mais votadas do Brasil, apesar de ter sido classificada no STF. Ela foi chamada no STF, né? De burra. Carla Zambelli e Walter Delgatti se tornam réus por invasão às estimas do judiciário, né? Primeira turno do STF, aceitou denúncia da PGR por unanimidade a partir do voto de Moraes. Quem eles mais odeiam, né? O Xandrão, né? A primeira turno do STF decidiu, por unanimidade, tornar réus Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, hacker da Vasa Jato, pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade da Ocha. Assim, os cinco membros do colegiado aceitaram a denúncia oferecida pela PGR. As investigações apontam que a deputada teria contratado o Delgatti para inserir dados falsos do CNJ, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre Moraes do STF e uma série de alvarados, de 11 alvarados de soltura a indivíduos por motivos diversos, né? Detalhe, né? Um alvará é um pedido de prisão contra o ministro Alexandre Moraes, assinado pelo próprio ministro Alexandre Moraes, né? Daí a ministra Carmen Rússia falou de desinteligência e o Xandão falou foi de burrice mesmo, né? Essa deputada, apesar de toda essa desinteligência aí, ela é a deputada, é uma das mais votadas, né? Porque o critério ultimamente para se tornar um deputado mais votado não é sua inteligência nem sua capacidade, sim seu alcance nas redes sociais, né? Principalmente se você é um gigante no YouTube, se você é um gigante nas redes sociais. Hoje em dia, se você quer se tornar parlamentar um político de destaque no que diz respeito a votos, no que diz respeito a apoio popular, seja um gigante nas redes sociais. Zambela e Delgat foram alvos de uma operação da PF em agosto no ano passado e o HAC passou, chegou a ser preso. Na ocasião, a deputada negou as acusações e disse que fez um pagamento de 3 mil a Delgat para que ele fizesse melhorias no seu site. Além disso, participou a invasão da plataforma do CNJ como brincadeira de mau gosto, né? Brincadeira de mau gosto. O Rajal Raque afirmou em depoimento ter invadido o sistema mando da parlamentar que teria recebido 40 mil reais, né? Pelo serviço. Se não me falha a memória. Foi próximo a 14 mil. Em depósito bancário, o restante é em espécie. Disse o advogado dele, Ariovaldo Moreira, né? Ou seja, um dos dois está mentindo. Agora, dá pra acreditar nessa parlamentar? Só porque ela é gigante nas redes sociais? Só porque ela é gigante aqui no YouTube? O ministro, o relator do caso, o ministro Alexandre Morais afirmou em seu voto que há indícios de crime contra o poder judiciário, enquanto Zambelli defendia que ele deixaria a reitoria, que ele deixasse a reitoria para, por supostamente, ser vítima de fatos imputados, né? Ou seja, ela nomeou o artigo 259, 260, lá do Código de Processo Penal, que diz que isso aí não gera suspeição. Não há dúvida de que a inicial acusatória expôs de forma clara e compreensível todos os fatos necessários para o pleno exercício do direito de defesa e recebimento da denúncia. Afirmou, né? Cadê que a Carla Zambelli provou algum comprovante de depósito, esses 4 mil que ela disse que pagou ao Delgati? É, galera, a coisa tá feia pra ela. Tá feia, né? Eu sou advogado, sei que ela, como qualquer réu, tem direito à defesa, que qualquer réu tem direito à defesa em qualquer circunstância, né? TSE, multa Flávio, mas as acusações contra ela não param por aí, né? TSE, multa Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli por associarem Lula ao Capiroto, né? Ao Capiroto, isso mesmo, né? Acusarem Lula de satanismo, né? O que, obviamente, pega mal. Mas pega mal ainda quando você faz uma acusação que, nesse caso aqui, acaba sendo uma difamação, né? Crime contra a honra subjetiva da pessoa, né? Com alegações, que mesmo que fossem verdadeiras, né? Porque não são, né? Lula costuma visitar o Papa, Lula é católico, reconhecidamente, né? Não tem como ser satanista, né? Mesmo que fosse verdade, ainda seria crime, né? Apesar de não ser verdade, né? E maioria do FD decide manter Zambelli ré do episódio com a arma de fogo, né? Em São Paulo, por voto. O único voto contrário foi o do Nunes Marques, né? Mas já já vou falar dele aqui, né? Por conta de tanta burrice e falcatura, né? Por conta dessa pessoa, Carlos Zambelli, não ser muito inteligente, né? O que aconteceu foi que o PL e Bolsonaro estão dando um jeito de se afastar dela, né? Estão abandonando ela, estão desassociando ela do grupo político deles. Estão tentando jogar ela para escanteio, né? Mas quem é jogado para escanteio não deixa de fazer par a bola jogada para escanteio, não deixa de fazer par no partido do jogo, né? Não anula o fato de que você precisa de uma boa para continuar o voo, né? Mesmo assim, o PL e Bolsonaro vêm punição de Zambelli como gesto ao STF e vão abandonar a deputada, né? Por conta disso, pessoal, adivinha? A Carla Zambelli, né? Fazendo juiz aquilo que foi dito pelo ministro Xandão e pela ministra Carlos Zambelli, a respeito da desinteligência, né? Ela está pedindo ajuda ao Elon Musk, né? O que o Elon Musk pode fazer com ela, né? Carlos Zambelli pede ajuda a Elon Musk e reclama que o bilionário parou de tuitar sobre o Brasil, né? Ele não tuita mais nem sobre o Brasil, ele não andou tuitando sobre coisa nenhuma, né? Porque o Twitter agora não é mais Twitter. O Twitter agora é X, o X, sei lá, né? E mesmo que fosse verdade, o Elon Musk, o que o Elon Musk diz que fala ou deixa de falar, não tem mais importância. Ninguém está dando mais importância, né? Carlos Zambelli fez, então, um vídeo no YouTube a respeito do fato de que o STF absorveu de seu, inocentou de seu, dos seus crimes de corrupção, de agulações de corrupção e tornou ela ré, né? Ela só esqueceu de um fato, né? Quem votou a favor do Disseu, né? Para o Disseu, pela absorvição do Disseu, foi o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. E quem votou contra o Edson Fachin e a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia foi indicada pelo Lula. Outra informação ainda terrível a respeito dessa deputada, né? Infelizmente, uma informação péssima, né? É que ela ganha 44 mil reais e oito, é, 44 mil e oito reais do nosso dinheiro, né? Emprega 18 pessoas, né? No seu gabinete, paga, pagos por nós. Tudo porque os eleitores do Estado de São Paulo deram mais de 900 mil votos a ela. Ela é a terceira deputada mais votada do Brasil. Só perde por chupetinha para o Guilherme Boos, que são os únicos que tiveram mais votos que ela. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deixe seu like e compartilhe, pessoal. Até a próxima semana. Tchau.